E você estava, depois de um período solteira, você encontrou um grande amor, Túlio. Vi que tem um anel ali. É, temos um anel. Foi quanto, hein, gente? Foi quanto? A gente, mais ou menos na mesma época, anunciou que estávamos namorando, felizes, homens mais novos. Que são maravilhosos ali, eu já acordo com uma ereção tão bacana, tão bacana de ter. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu, quer dizer, a primeira vez que a gente se viu foi na casa de uma parceira minha do programa. Eles tinham vindo do Recife para participar do aniversário dela, ela fez uma reunião, fui lá. E tudo bem, a gente se viu, conversou e nada mais. Mas não rolou nenhum nada. Aí depois a gente foi assistir por um acaso, eu estava em São Paulo, não tinha companhia. Essa menina falou, sabe quem está em São Paulo? O Túlio, você não quer assistir o musical da Cláudia Raia que eu ia assistir, Cantando na Chuva. E aí eu falei, será? Porque musical em geral demora, eu tenho que falar com a Cláudia depois? Ah, deixa eu ver com ele. Ele quis ir, aí a partir dali ele foi. É, porque para ele ver musical, ele estava já querendo há muito tempo. Ele disse que não, mas que ele topou. E ele estava a trabalho em São Paulo, aí a gente foi. E aí passamos, sei lá, sete horas daquela, juntos, vendo musical, jantando e tal. E ele foi embora, e nós ficamos 40 dias sem nos ver, só falando por mensagem. Ai, me fala desse beijo, me fala desse beijo. Pô, foi maravilhoso, né? Foi, mas teve aquele momentinho. Porque dá uma certa ansiedade, né? Mas eu acho que é o que tem de melhor, eu acho que você volta a viver. Eu acho que você, eu estou tendo a oportunidade de viver pela primeira vez coisas que eu já tinha feito. Então isso é muito legal. É muito bom se apaixonar de novo, né? O olho brilha, você fica feliz, eu acho que a gente fica mais generoso, a gente fica mais compreensivo. A gente tolera mais o mau humor das pessoas, a gente tolera mais, às vezes, a tristeza, o aborrecimento, a irritação das pessoas com a sua felicidade. Eu acho que você fica mais generosa mesmo com o mundo. Não, mas ainda nem que você se apaixonou, você virou monja. Não, é verdade. A gente perdoa o assalto, os pequenos delitos, a gente vai ser... Não, mas não é isso, mas eu acho que a gente, quando está infeliz, a gente é mais duro. E quando a gente está feliz, a gente é mais generoso. Por isso que eu acho que o amor é a salvação. Por três ser mais novos, eu já passei por coisas com o Rafa, por exemplo. O Rafa, uma vez, eu fui no cinema e ele falou, vou pagar meia. Eu falei, eu compro esse cinema, você guarda essa porra dessa carteira, porque você não vai pagar meia aqui. Ele já saiu com você de boné para trás? Sim, já usou boné, muito. Mas tu não fala, Sérgio Malandro, volta para casa. Olha, eu acho que uma coisa legal de você ser mais velha é que você dá o tempo da pessoa. Cada vez que ele é diferente de mim em alguma coisa, eu acho que eu fico mais apaixonada. Porra, olha, cara, Fátima, eu quero namorar você. Eu não respeito, se puder. Eu não, eu dou um gão no banheiro do Rafa. O que eu acho que é importante é você ter, assim, objetivos, sonhos e as questões éticas e de caráter serem iguais. O resto, quanto mais diferente, melhor. Agora, você já passou por aquela situação de conhecer, por exemplo, os amigos? Eu tive isso com o Rafa, de tentar se enturmar, falando, caramba, tá maluco? Sabe, tentando fazer uma coisinha para... A sua diferença para o Rafa é menor que a minha. Mas o Rafa é mais novo que o Túlio. Então, ele não tem... O perfil dos amigos não é exatamente esse perfil. Mas, assim, o Túlio já é adulto. O Rafa eu peguei na saída do Enem. E os filhos, eles se dão bem? Ou já teve briga dos quatro? Vai ser os quatro aqui agora! Não, não precisei brigar com os quatro, eles se dão bem. E você, alguma vez... Também, para brigar com o Túlio vai ser difícil, porque ele não é de brigar. Ele não é? Ele é muito tranquilo. O Rafa também é super tranquilo, sabe? Me dá uma raiva, aí que eu brigo com ele. Que é tranquilo, você quer me humilhar! Você quer que eu seja descontrolada! Quer mostrar esse equilíbrio todo! É! Ele já levou você para jantar. Vamos jantar, Rai, te dei um hambúrguer. Não, tá eu que peço um hambúrguer e uma pizza. Eu quero namorar Túlio. Não, não, não. Tô brincando, tô brincando. Cada um, você ou cada um. Cada um, seu quadrado.